E nesse vídeo, irei te mostrar como sacar o limite do seu cartão de crédito Clique Visa do Itaú e também o Clique na bandeira Mastercard. Então, se você gostar do vídeo, vem comigo acompanhar todo o passo a passo, tá bom? Mas antes de começarmos, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, como falei no início, hoje irei te mostrar todo o passo a passo de como fazer saque do seu limite do cartão de crédito Clique do Banco Itaú, tá bom? Então, se o assunto te interessa, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade nos próximos vídeos. Bom galera, a gente sabe que existem vários meios de fazer saques do cartão de crédito, né? Existem várias carteiras digitais onde você pode estar fazendo a transação do seu limite para essa conta. No entanto, muitas contas acabam dando erro, né? Muitas delas não aceitam você fazer algumas transações. Mas no exemplo de hoje, nós iremos fazer todo o passo a passo através do próprio Mercado Pago, tá bom galera? Lembrando que para fazer essa transação, você tem que utilizar contas do Mercado Pago, ok? Você vai transferir o limite do seu cartão que está cadastrado no Mercado Pago para uma outra carteira digital do Mercado Pago, tá bom? Pode ser aí o nome do seu irmão, da sua mãe, da sua esposa, enfim. Você pode estar transferindo esse valor para alguém que seja de sua confiança. E em seguida, essa pessoa lhe retorna o valor e você pode estar fazendo o saque e utilizando da forma que você quiser, tá bom? Então, se você gostou, vem comigo e acompanhe todo o passo a passo. Lembrando que para fazer esse procedimento através da conta Mercado Pago, existem três formas, basicamente. A primeira, você pode estar utilizando uma maquininha de cartão de crédito, tá bom? E a outra forma, você pode estar utilizando a transação via Pix, que a taxa também não é muito barata, ok? E o terceiro método que eu super recomendo é a transação via QR Code, ok, galera? Você pode estar fazendo esse pagamento entre contas Mercado Pago utilizando seu cartão de crédito na transação via QR Code, que é uma das taxas que sai mais em conta, ok? E o passo a passo aqui, galera, sem mais enrolação, é o seguinte. A pessoa que vai estar recebendo esse valor vai gerar para você um QR Code dentro do Mercado Pago, ok? No valor que ela quer receber. Vou te explicar aqui o exemplo, tá? Já logado no aplicativo do Mercado Pago, você vai clicar na opção cobrar com QR ou Pix. Você vai dar um toque. Nessa tela, você vai estar informando o valor que você vai querer receber, né? Nesse exemplo, nós iremos colocar... R$ 950,00. E, em seguida, você vai clicar na opção continuar. Pronto, galera. Vocês podem ver aqui o QR Code já foi gerado com sucesso, né? No valor de R$ 950,00. E o próximo passo é você estar utilizando seu smartphone para fazer a transação através do seu cartão de crédito, tá bom? Então, acompanhe aqui a próxima tela. Já logado no outro aplicativo, galera, do Mercado Pago, você vai basicamente procurar a opção contas e serviços. E aí, você vai estar dando um toque. Aqui nessa tela, você vai clicar na primeira opção no canto superior esquerdo, na opção pagar nova conta. Aqui vocês podem observar, galera, que já abriu a tela para digitar ou escanear o código de barras, tá? Então, você vai vir aqui nessa outra opção, ó. E aqui, pessoal, você vai selecionar essa opção de baixo. Pagar com código QR ou Pix. Em seguida, o código será escaneado. Vocês podem ver aí que é bem rápido, tá? E após a leitura aí do valor, né? Vocês podem ver, pessoal, certinho aí o valor, né? Que nós colocamos R$ 950,00. E aqui vocês podem estar em 12 vezes, né? Você pode estar dividindo esse valor com a taxa de juros, tá, galera? Bom, galera, aqui nesse exemplo, né? Vamos estar fazendo o procedimento em 6 vezes. O próximo passo, você vai basicamente selecionar o cartão que você quer estar utilizando para fazer a transação, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu irei deixar o cartão do clique, né? Do Itaú, para vocês verem aqui como é que é o procedimento, tá bom, galera? Então, após selecionar o número de parcelas e o cartão, você vai clicar na opção pagar. E logo após, você vai confirmar a sua biometria, tá bom? Mas antes, vou te mostrar aqui o saldo, ó, que tem disponível lá na carteira. Ó, e vocês podem ver aqui o saldo disponível, é R$ 2,64, ok? E agora, vou concluir aqui o procedimento, né? Com a biometria. Aqui o sistema está processando o pagamento. Pronto, você já pagou para SG Electronics. Olha aí, galera, já foi realizado todo o procedimento. Aqui ele te dá as informações a respeito da transação, né? O valor da parcela, o número da operação e também o nível, né? Aqui ele está informando que com essa transação, eu avancei para o nível 5. Se você tem interesse em estar chegando ao nível 6 do mercado pago, você basta fazer esses procedimentos, né? De pagamentos via QR Code com valores aí razoáveis. E isso vai estar te levando ao nível 6 do mercado pago, tá bom, galera? Show de bola, se você tem interesse em estar futuramente conseguindo o cartão de crédito do mercado pago ou até mesmo aumento de limite no cartão, tá bom? Isso conta bastante, ok? Bom, galera, agora eu vou lá para o outro smartphone, né? Vocês podem ver aqui que o valor disponível que está é R$ 2,64, né? Não foi atualizado ainda. Vou descer aqui a tela para dar uma atualizada. Já está disponível o valor, né, galera? R$ 933 e ainda teve um descontozinho aí, né? Em torno de R$ 17,00, né? Da taxa da transação, ok? Mas aí já está disponível. E agora essa pessoa pode estar retornando esse valor para a sua conta e você pode fazer um saque, né? Nas contas aí que não cobra nenhuma taxa de saque. Nesse exemplo, nós temos o Banco Itaú, onde você pode fazer saque grátis. Temos o C6 Bank, o Banco Inter também, que é super recomendado, tá? Temos o Banco BMG e também o próprio Banco Santander, né? Que te dá 4 saques grátis mensais. E se você tem interesse em estar abrindo conta em um desses bancos, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desses bancos, ok? Onde você pode estar abrindo sua conta de forma facilitada através da indicação. Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui se foi útil para você, tá bom? Se gostou, deixe bastante like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sempre que chegar novidade aqui no canal, através do sino de notificações ativado, você vai estar recebendo as informações em primeira mão. E também, se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e tirar suas dúvidas através dos nossos amigos ali no grupo, tá bom? Lá tem muita gente que pode estar te ajudando a tirar dúvidas. E se você também tiver algo a agregar, pode ficar à vontade, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho